Tamo de volta redonda And I don't understand, baby, why can't you? Tamo de volta redonda Tamo de volta redonda LZ ele é foda A BGG que é marginal É meia do dia do lado do plantão Se estu é que me adicu de mim Quando tem a bela lancei um cordão E o tio que faz a cana Tamo de volta redonda Mas tem a meia do dia E hoje foi de três Falando pra mim, salando pra mim Tô forte, chega uma loja Se você não pode, se você não corre Ela se atreveu e ela já me vê Tamo de volta redonda Paragem direta reta Não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim Para de direta reta Não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta esse bundão em mim E eu não quero dizer, baby, por que você não pode? E eu não quero dizer, baby, por que você não pode? É treta Não vai ter conversa, putza e basketball � Se for de volta redonda É treta, é treta, é treta, é treta E LZ ele é foda A BGG que imaginou É nem a noite do lado de plantar Se estu é te adier por dia Contei a Deus meus lancei um cordão E o tio é o que faz A primeira é a treta, é treta A primeira é a doida, eu de hoje tu faz ajuda pra mim Um sinto pra mim, um sinto pra mim Paragem direta reta não vai ter conversa mulher já tô sem cueca encosta esse bundão E né Clara direta reta não vai ter conversa mulher já tô sem cueca encosta esse bundão e né